Fala, tropa! Quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó! E vral! Agora, seguinte, falando dessa... Você teve essa conexão com o seu pai, você trabalhou com ele no Vasco também, não? Eu trabalhei com ele depois do Vasco. É 2002, 2003. Fomos campeões cariocas, né? Ah, 2002, 2003. Mais pra frente, já. Aí, naquela época boa, eu tava na base, né? Aí, o que que aconteceu? Aí eu saí do Botafogo, vim pro Vasco, né? Que não tinha muito clima. E aí, comecei a trabalhar na base, no Sub-20 e tal. Mas você tem contato com essa galera Romário, de Mundo? Sim, lógico. Assim, eu cresci... Ah, falando um pouquinho meu, né? Que a gente acabou desvirtuando o assunto. Eu cresci, pô, vendo, né? Eu cresci com o Zico, com o Romário, com o Bebeto, com o Roberto, né? Vestiário. E eu sempre fui de acompanhar muito, né? De estar em vestiário. Caraca, imagina isso, mano. De estar em preleção, né? Eu sempre fui aquele cara que tava junto ali, que tava nos treinamentos, que era mascote, né? O Lopes era na bola quando? O Lopes é que não sabe. Se alguém não sabe aí, o Teno Lopes é delegado, né? Sim, sim. Não! É, não, deixa eu... É uma história legal também. Ele formou em educação física... Ele jogou a bola, o Larinha Bom Cesso, até 23 anos. Fez educação física primeiro. Só que naquela época era muito difícil de entrar no futebol, né? Como auxiliar e tal. Porque não existia auxiliar naquela época. Era treinador e preparador físico só. Aí ele se forma, se eu não me engano, em 66, por aí, 66. E não consegue entrar no futebol. E família pobre, né? Nove irmãos e tal. Pai motorista de táxi. Tinha que se sustentar, né? E ele falou, não, vou largar o futebol. E aí ele foi fazer concurso de detetive e tal. Viu que tinha um dinheiro bom e tal. Ele vendia com o irmão dele, que já é falecido, né? Era o irmão mais velho. Vendia roupa e tal, fazenda. Aquelas coisas de antigamente, né? Sim. E pra se sustentar. E aí vai fazer um curso que ele vê lá. Ele passa, aí tem uma fila grande e tal. Ele conta a história. Aí se inscreve pra detetive e passa. Aí vai seguindo carreira na polícia, de 66 a 74. Aí chega delegado. Vai detetive, inspetor e tal. Chega delegado. Quando ele tá de delegado, um dia, em 1974, o Andrada, que era o goleiro, né? Do Vasco, né? Que foi aquele que tomou o gol do Pelé, pra quem não lembra, né? O preparador físico do Vasco era o Hélio Vigio, que também já é falecido, que também era policial. E era preparador físico. E meu pai tinha sido calouro dele. Por coincidência da vida, o carro do Andrada é roubado e cai na área ali do meu pai. Aí o Hélio Vigio vai na delegacia com o Andrada pra tentar resolver o caso do carro roubado e tal. E reconhece meu pai. Fala, pô, tu não era meu calouro lá e tal e tal. Aí em 74, você vê, era o Travalini, o treinador. Sim. Hélio Vigio, preparador físico. Não tinha auxiliar. Eles estavam querendo pegar um auxiliar que fosse formado em treinador. Pra auxiliar os dois. Pra auxiliar a preparação física e treinador. E meu pai tinha o curso de treinador, né? E aí o Vigio fala, pô, tu tem o curso de treinador? Nós estamos buscando alguém nesse perfil e tal. Meu pai falou, tenho. Você quer ir lá fazer uma entrevista? Quero. Lógico que quero. Aí, tipo assim, foi numa quinta, sexta, na segunda, ele foi fazer a entrevista e ia começar o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é você no Campeão Brasileiro. Será que o Vasco falou do Travalini, do Vigio? Aí, tipo assim, na quinta e na sexta, vai lá na segunda pro Travalini e o Almir de Almeida. Ele fala muito do Almir de Almeida também, que era o supervisor. O Almir de Almeida e o Travalini vão te conhecer lá e tal. Aí foi, os caras gostaram, começou a trabalhar na terça e começava o Campeonato no domingo. Aí largou a delegacia. Não. Não, ainda não? Não, porque ali de 7,4 a 80, ele como auxiliar, ele conseguiu levar. Caramba, cara. Entendeu? Conseguiu levar e tal, auxiliar e tal. Não viajava e tal, conseguiu. Pô, mas é algo único, assim, né? Auxiliar delegado, né? É, é. Não, tem uma do Lopes que aí... O Milton Neves, a gente tava brincando muito do delegado falar isso. Acho que quem popular falou tanto do delegado era o Milton Neves. Nosso delegado, delegado. Aí ele tava num programa naquele... Acho que era super técnico. Pode ser um super técnico. Pode ser. Que juntava, que foi um programa que bombou muito isso. Aí ele falou... Aí ele tava fazendo alguma coisa especial de Copa de 70, né? Aí ele, pra todo mundo, assim, Fulano, você tava fazendo o quê em 70? Aí o cara tava jogando. Que eram ex-treinadores, né? Jogou, treinadores. Fulano, aí tinha uns agalhos, agalhos. Tava na beira do campo, né? Aí ele... Delegado, Doutorio Lopes, tava fazendo o quê em 70? Prendendo vagabundo. É verdade, é verdade. Aquele super técnico era muito bom. É verdade. O super técnico era fã, era muito bom. Aí de 74 a 79, 80, ele conseguiu administrar, levando as duas. Aí ele ficou de auxiliar no Vasco 5, 6 anos. Aí em 80, ele assumiu como treinador no Olaria. Sim. Aí já começou a ficar difícil. Aí ele pedia licença e tal. Aí foi até se aposentar. Aí se aposentou em 1990. Aí quando ele ficava no Rio, eu me lembro bem dele fazendo... O que que acontece? Porque ele era delegado de polícia de primeira categoria. Entendeu? E o que que acontecia? Tinha mais delegados do que delegacias na época. Tipo assim, eram 150 delegados pra 100 delegacias. Então todo mundo queria assumir uma delegacia pra ganhar mais. Tinha adicionais e tal. E ele tava no processo inverso. Tinha 50 sobrando. Ele queria ficar nos sobrando pra ganhar menos. E aí ele fazia atividade. O que que ele fazia? Normalmente, eu me lembro bem dele. Ele dava aula na academia de polícia. Aula? Aula teórica. Sim. Terça, quinta e sexta na academia de polícia. Sim. Então essa época, o que que ele fez ali nessa época até ele se aposentar, até 90? Ele ficava na academia de polícia dando aulas teóricas. Normalmente terça, quinta e sexta. Ele cansou de fazer isso. Me lembro dessa época. Aí em 90 ele conseguiu se aposentar. Pô, espetacular, cara. História do delegado que virou técnico de futebol. Isso aí. Técnico muito vitorioso. Não, vitorioso demais. Como disse, quatro caras ganharam a Libertadores de Copa do Brasil e Brasileirão. Mas assim, ele começou, ele fez primeiro a educação física, o sonho dele. Ele era atleta. É porque ele ficou ali de 66 a 74 que não teve oportunidade. E aí a a a Obrigado.